Atenção, todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Todo mundo aqui vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Tem velho pra te avisar, te andou Todo mundo aqui vai dançar Esse rap tá dizendo que o mundo tem que mudar Vou falar de um problema que aparece na nação Mas o rap é um alerta que mostra a solução Todo mundo aqui vai dançar Enxergar que é real Se tocar que o que falta é uma lavagem cerebral Todo mundo aqui vai dançar E na mente do sistema Porque muitos não entendem que burrito é um problema Mas a juventude dá porque o baile é maneiro Porque fica parado se o problema é passagem Todo mundo aqui vai dançar Para, 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 para Esse rap é um alerta que veio pra te avisar Todo mundo aqui vai dançar Para, 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 para Esse rap tá dizendo que o mundo tem que mudar Todo mundo aqui vai dançar Meu rap é embalado porque fala a verdade Melodia, paz, amor, justa e liberdade Nunca vi nessa nação a solução para o menor Muita gente tenta tudo Muita gente tenta tudo mas não muda pra melhor Nunca vi uma favela ter destaque e pintura Porque o Brasil artista acha que lá não tem cultura E o futuro do país está nas praças da cidade Dispultando com o destino um espaço de liberdade Lele, leleleá Para, 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 para Esse rap é um alerta que veio pra te avisar E o povo pede clemência, paz e liberdade Na batida desse rap mensageiro da verdade Essa luz quem me ilumina, quem me faz um MC Esse foi o meu conselho e não vou mais repetir Mandamos essa mensagem com muito prazer É o rap e o juninho abalando, pode crer Meu rap fala pesado, eu também falo assim Então vem zoar com a gente e cantar também assim Lele, leleleá Para, 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 para Esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá Para, 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 para Esse rap tá dizendo que o mundo tem que mudar Meu rap é embalado porque fala a verdade Melodia, paz e amor, justo e liberdade Nunca vi nessa nação a solução para o menor Muita gente tenta tudo mas não muda pra melhor Nunca vi uma favela ter destaque em pintura Porque o Brasil artista acha que lá não tem cultura E o futuro do país está nas praças da cidade Disputando com destino um espaço de liberdade Lele, leleleá Para, 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 para Esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá Para, 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 para Esse rap tá dizendo que o mundo tem que mudar Lele, leleleá Para, 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 para Esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá Para, 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 para Esse rap tá dizendo que o mundo tem que mudar Tindo, leleleá A que toca só as melhores